Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso de improvisação. Já estamos chegando aí na décima aula, ok? Então eu queria agradecer a todo o apoio, as palavras aí de muitos amigos que têm deixado comentário aqui no YouTube, outros no Clube do Músico e outros têm nos deixado mensagens através do nosso contato aqui, do nosso WhatsApp, muitos amigos aí por todo o Brasil nos contactando, enfim, e o contato vai estar aí no vídeo, você pode sim entrar em contato conosco, se assim desejar, tá bom? Nos dando palavras de incentivo, de apoio e por isso nós estamos aqui continuando e compartilhando com você um pouquinho dessa maravilhosa arte que é a improvisação. Espero que você esteja entendendo e que possamos tentar esclarecer um pouco mais para você, ok? Nessa aula temos muitas coisas interessantes para estudarmos e eu queria revisar com você as escalas que já aprendemos. Nós começamos com a nossa escala maior, certo? Eu vou colocar aqui Dó maior, certo? A escala maior, dentro dos famosos modos gregos, que agora você já deve ter perdido o medo, o modo maior, se você relembrar aí, você vai perceber que nós demos o nome, tem o nome de modo jônico ou iônico, certo? O modo jônico é a nossa escala maior. Nós vimos também o modo menor, vou colocar aqui Dó menor e ele tem o nome de modo eólio, ok? Modo eólio. Então, nós aprendemos esses dois modos e nós praticamos com o Jamie Ibersow de volume 24, o médio em minor, ok? E nós vamos utilizar ainda ele nessa aula. Depois nós vimos o segundo modo, né? Porque o jônico é o primeiro, o eólio é o sexto, né? Maior, menor. Depois nós vimos o dórico, que é o segundo grau, vou colocar aqui Dó dórico, o Dó menor dórico, né? Para você ir vendo as diferenças, que nada mais é do que o modo natural, né? O modo menor natural, o eólio com a sexta maior. E nós vimos também o quinto modo, que é o modo mixolídeo, que é um modo jônico, ou seja, um modo maior, só que ele tem a sétima menor. E aí você pode estar comparando ele com o modo mixolídeo, com o modo jônico. Aqui, vou colocar aqui Dó mixolídeo, certo? Então, nós já temos aí alguns modos e vimos algumas aplicações dentro das músicas. Certo? Então, eu vou voltar agora aqui para o nosso modo jônico, certo? O nosso modo jônico, ele tem uma nota a ser evitada, que é o quarto grau, certo? Então, toda vez que você vai improvisar com uma escala maior, dentro, né? Ela está sendo utilizada como modo jônico, você vai ter esse cuidado de utilizar a quarta nota, ou seja, o quarto grau, como uma nota de passagem. Ele não vai poder, você não pode repousar nele, ficar segurando nele, né? Ele busca a resolução. Por quê? Porque o modo maior, você vai ver, quando a gente extrai dessa escala um acorde maior, por exemplo, em Dó, a gente tira Dó, Mi, Sol, a tríade, a terça, que é o Mi, é ela que vai ditar se o acorde é maior ou menor, porque em Dó maior o Mi é natural, em Dó menor o Mi é bemol, né? Então, você tem Dó, Mi, Sol, Dó maior, Dó, Mi, bemol, Sol, Dó menor. Então, a quarta, quando você tem a quarta junto com o Mi, ele fica brigando. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente vai usar, isso aí dentro dos conceitos de harmonia, quando a gente vai usar um Dó maior, a gente não pode ter a quarta nesse acorde, porque a quarta fica brigando esse meio tom com o Mi. Quando você vai fazer um acorde suspenso, que é o acorde que não tem a terça, suspenso é por isso, você vai fazer um Dó com quarta, por exemplo, que é Dó com quarta, Dó, Fá, Sol, então você não tem a terça. Por isso que ele é suspenso, ele não é nem maior e ele não é menor. Então, ele está suspenso, ele é muito usado também no Jazz, no Fusion, né? Aí, no Smooth Jazz, porque é um acorde que fica, né, camaleão. Ele fica ali, não é maior nem menor, então ele fica flutuando, né? É, pelo menos, é uma impressão que eu estou tentando passar para você. Então, fica uma coisa bem assim no ar, o acorde não fica definido e dá para fazer, utilizar inúmeras escalas e as famosas pentatônicas que o pessoal usa muito também, né? Dependendo do improvisador e dos estilos, mas é bem legal. E por esse choque, né, da terça com a quarta, então, quando tem o acorde maior, você não usa a quarta só de passagem. Quando o acorde é suspenso, você não usa a terça somente também de passagem, porque quando tem a quarta, vai acontecer a mesma coisa. A quarta vai ficar brigando com o bi, que é a terça, né? Então, quando você pega uma escala, qualquer uma maior, qualquer uma jônica, você tem a quarta, vai ser a nota evitada dentro desse modo, certo? Então, entendendo isso daqui que eu estou falando, a gente já vai passar agora para um novo modo, né? Para resolver esse problema da quarta, o que é que os improvisadores fazem? Eles sobem a quarta, meio tom. Subindo a quarta, meio tom, a escala de dó maior, que você vai ter aí, o Fá natural, ele vai para Fá sustenido. E aí, agora nós temos que modo? O modo novo, que é o nosso modo lídio, certo? Então, recapitulando, se você entendeu a escala maior, você vai decorar dessa forma. Quando eu mexo na sétima, né, meio tom a sétima, desço meio tom a sétima maior para a sétima menor, ele vira mixolídeo. E se eu mexer na quarta, numa escala maior, aumentar a quarta, meio tom, ele vai se transformar em lídio. Muito bem. Então, você já tem, você vai ter três escalas aí, três modos que é começando com a maior. Jônico, que é a famosa maior, e a gente tem o quinto modo, que é o mixolídeo, e agora o quarto modo, que é o lídio, certo? O quarto modo, que é o lídio, certo? Quando você vai ver os modos gregos, a gente aprende ele quarto, quinto, porque é jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídeo, é óleo e lócrio. São os modos que a gente aprende, né? Geralmente nos livros vem assim, de dó a dó, jônico, de ré a ré, dórico, de mi a mi, frígio, de fá a fá, lídio, de só a sol, mixolídeo, de lá a lá, é óleo, e de si é silócrio. Só que eu olhava para os livros e dizia, sim, e agora, o que é que eu vou fazer? Que eu entendi isso, mas não sei fazer nada, não consegui aplicar nada, não entendi realmente nada. Os caras botam isso no livro, e a gente fica lá olhando, e eu ficava horas e horas, certo? De dó a dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é óleo, é jônico. E agora? De ré a ré, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dórico, certo? E o que é que tem mais? Então, por isso que eu estou falando, o quarto, o quinto, para que você comece a se situar também dessa forma. Então, sabendo que o dó, o dó maior, a gente transformou ele agora em lírio, então ele tem dó, ré, mi, fá, sugenido, sol, lá, si, dó, o que é que acontece? Ele não tem mais notas a ser evitada. Então, não tem nenhuma nota evitada. O fástice em lírio agora é uma tensão, é a quarta aumentada. Aí você me diz, mas o fástice em lírio não tem dó. Não tem. É porque a gente transformou o modo jônico em um modo lírio, só para essa improvisação, digamos assim. Então, o improvisador vai pensar, já que eu não posso, ele pode, vou abrir parênteses, ele pode usar a escala jônica, em cima do dó maior, ele pode usar o fá natural de passagem, certo? Ele pode usar tranquilo, mas ele tem uma nova ferramenta. Você tem um novo colorido para usar, entendeu? Você vai poder usar o fástice em lírio dentro de um dó maior, né? Então, são ferramentas que você vai aprendendo e na hora você vai o quê? Mesclando. Você usa um pouco do jônico, você usa um pouco do lírio, né? Você usa um pouco o fá de passagem, você usa um pouco o fascinido, até repousando nele, para você ver o choque que dá. Então, vamos, eu vou soltar aqui. Hoje, eu vou fazer aqui na flauta para ficar realmente em dó, a escala de dó, certo? Eu vou soltar a faixa do J.M. em dó maior e vou utilizar a escala jônica de dó, que é a escala de dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Um pouco para você situar o ouvido em dó. Se eu parar no Fá, ele vai pedir a resolução para o Mi. E você vai poder testar isso em músicas. Independente de onde você esteja tocando, experimente usar a quarta, quando começar já com a quarta, de propósito. Se você estiver em Sol, em Lá, em Mi, Ré, uma música que você está tocando aí no improviso, na sua banda, na igreja, tente usar a quarta e segure por um tempo. Você vai perceber esse choque, certo? Que ela tem um movimento depois de resolução. E agora eu vou usar o modo lídio. Nessa escala que é dó maior, no J.M. em Mersona, ele vai dizer para você usar dó maior. Mas agora vamos usar o modo lídio, ou seja, eu vou dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, vou pegar o Fá e Fá sustenido, certo? Inclusive, esse Fá sustenido, aí ele vai me resultar em uma tríade que a gente utiliza muito em... os improvisadores utilizam muito nas finalizações das músicas, né? E que eu vou fazer também aqui no final dessa música. Por exemplo, eu estou em dó maior e vou usar a tríade de Ré maior, Ré maior em cima de dó. Quando eu uso esse Ré maior, por quê? Eu já estou dando a intenção do lídio. Por quê? O Ré é o quê da escala de dó? O Ré é a nona. Beleza, está dentro da escala. O Fá sustenido é justamente a nota 4ª aumentada, que é o lídio. Está fora da escala jônica de dó. E o Lá de dó está dentro da escala, é a 6ª. Então, eu uso uma tríade em cima de uma outra escala. Então, é basicamente isso. A gente estuda as tríades para depois estar utilizando tríades diferentes em cima da escala. Você, no começo, aprende tríade de dó em cima de dó, tríade de sol em cima de sol, e assim vai. Depois, no nível mais avançado, intermediário avançado, você vai usar tríades diferentes em cima de uma escala, entendeu? Então, as tríades, como são fáceis, seja maior ou menor de minuto ou aumentada, você depois vai aplicar essas tríades em cima, você vai ver as possibilidades. Então, não é essa. Quando eu estou em dó maior ou qualquer escala maior, eu penso em uma tríade um tom acima. Se eu estou em dó, eu penso em ré. Ré, não é um tom acima de dó? Então, se eu estou em dó maior, eu penso em ré. A mesma coisa. Se eu estou em sol maior, eu penso no lá maior. Se eu penso em mi, eu penso mi maior, faço genino maior. Uma tríade, né? Então, vai depender do tom, você vai fazendo esse exercício aí. Então, eu vou colocar essa faixa e vou improvisar um pouco agora usando essa perspectiva aí, usando a escala Lídia, né? Com faço genino. E vou finalizar com um arpejo de ré maior. Quando a música parar, você vai ver o ré maior, eu vou usar só ré, faço genino e lá. Em cima do dó, observe a sonoridade. Vamos lá. Vamos lá. O arpejo de ré. E parei no faço genino, né? Para você perceber essa sonoridade que a gente vai utilizar. Então, para vocês, o que eu quero nessa aula, durante esses próximos dias, essa semana, né? Vocês devem voltar para o volume 24 do Ebersold, certo? Vocês pegam as faixas maiores, as faixas maiores, né? Em todos os tons. E vocês devem praticar agora a escala maior, que é o jônico, e a escala maior com a quarta aumentada, que é o lídio, certo? Então, para aqueles que estão ainda começando, vocês vão fazer, você tem 12 faixas, 12 faixas, de dó até o si, né? Dó, dó, sininho, ré, mi. Você vai usar a escala maior e vai usar a segunda opção, que é a escala maior com a quarta aumentada. Não vai substituir a quarta justa pela quarta aumentada. Para você que já está entendendo os modos, o que você vai fazer? O que eu tenho que falar para você entender, né? De modo, digamos assim, já profissional. Você vai usar o modo jônico e o modo lídio. O modo jônico é o maior, o modo lídio é o maior com a quarta aumentada, certo? Então, ouviu isso? Você já sabe. Então, você vai usar as 12 faixas agora, essa semana, e vai experimentar usar jônico e lídio. Porque quando você estiver numa música, né? Improvisão, tocando, você vai, de repente, você está tocando só a maior e você tem um coloridozinho, uma ferramenta nova, para você soltar, que vai ser o lídio. Quando você soltar, o ouvinte vai dizer, olha só, opa, olha só, coisa nova aí no ar, uma nota nova, uma sonoridade nova, você vai estar fazendo. E até na finalização da música, certo? Quando a música terminar, experimenta isso. Quando a música terminar, a música terminou em um acorde maior, ok? Maior. não vale para o menor. A música terminou em um acorde maior. Terminou no maior, você utiliza o acorde maior um tom acima, um tom acima. Se a música terminar em ré maior, você utiliza o arpejo de mi maior, triade, certo? Aqui terminou em dó maior, eu utilizei o acorde de ré maior, certo? Então, o que é que vocês vão fazer aí? Vão pegar, botar aqui a faixa e vai fazer um pouco, você pode fazer com as duas, né? Eu vou fazer o Fá natural, o Fá suenido, sem usar, estou só usando essas notas, eu poderia usar cromatismos, outras coisas, mas o objetivo é só essas duas escalas. E o interessante é que eu utilizo o campo harmônico de dó, os arpejos de dó, por exemplo, dó maior, ré menor, mi menor, fá, sol, Lá menor, si diminuto. E utilizo agora, como entrou o Fá suenido, vai ser que campo harmônico? O de sol maior. Então, utilizo agora os acordes do campo harmônico de sol maior em dó maior. Eita, a fumaça agora, né? De algumas pessoas podem ter, né? Dado um curto circuito, mas, como a escala agora eu transformei em modo lírio, dó maior, dó maior, ele é o quarto grau de sol, por isso que é lírio, por isso que é quarto grau, eu chamo de quarto grau. Em sol maior você tem sol, Lá, si, dó, é a quarta nota, dó. Então, quando você começa a escala de sol, maior, a escala de sol, pelo dó, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó, modo lírio. E agora eu utilizo, eu formo os acordes, dó maior, dó maior, né? Se passar pelo Fá suenido, vai ser, vai estar ali na escala de sol. Então, dó maior, em vez de ré menor, ré maior, mi menor, fá suenido diminuto, sol, ló menor, si menor. Então, eu vou usar agora, nesse improviso, o campo harmônico de sol. Terminei com o acorde de ré maior, que é o nosso Fá suenido, né? Então, usei mi menor, usei sol maior, lá menor, si menor, né? Então, tem aqui os acordes. Então, você tem uma nova ferramenta, nós passamos, né? A utilizar, e, depois eu posso até, é, ir mais longe, para quem já está acompanhando, por exemplo, a gente passou, é, utilizou a escala, mixolídia, na, Water Melo Man, né? E depois a gente vai ver isso aí. Eu misturo ela, eu pego essa escala, e já boto, por exemplo, o Fá, também lido, ó. 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 Foi o que eu fiz. Eu já peguei a minha escala, que eu estava usando lá, na Water Melo, né? Que era uma escala, era mixolídia, e acrescentei também, a quarta aumentada, que depois a gente vai chegar, nessa escala daí. Então, isso é só, é, tô dando só uma pitadinha do que vai vir, ainda na próxima aula, que é o que? É, as escalas, os modos, eles vão se fundindo entre si, né? Eles vão, você vai fazendo essas combinações, né? Não se preocupe com essa, essa minha, essa última, essa minha última fala, é só para mostrar, que nós vamos tendo várias opções, que agora, você tá aprendendo uma opção, aí você pratica, aprende outra opção, pratica, aprende outra opção, pratica, e o que vai acontecer? Quando você for improvisar, né? É como se fosse cores, azul, amarelo, verde, vermelho, você vai pintar, na hora você tem várias cores, você escolhe, eu quero amarelo, azul, quero vermelho, quero preto, no começo o aluno tem uma cor, duas, só sabe uma escala, uma, entendeu? Então, o que eu quero fazer agora aqui, a criatividade é diferente de cada um, se você não gostou do meu improviso, esse é o meu gosto, é o que eu consigo fazer, você pode gostar de outro improviso, né? Porque é como eu uso a ferramenta, e boto o meu ritmo, e boto o meu jeito de tocar, mas você vai ter o seu jeito, a sua forma de expressar, o importante é você ter cores diferentes, como você vai usar essas cores, aí vai depender da criatividade, do modo, daquilo que você ouve, do seu modo de estudo, de como você estuda, quem você ouve, que tipo de música você gosta, tudo isso vai sair de você, e é isso que você tem que fazer, você pegar essa ferramenta que você aprendeu hoje, nessas aulas, e você praticar uma por uma, para quê? Para que isso, quando for na hora de tocar, elas vão começar a sair de você, é assim que os grandes improvisadores fazem, eles têm várias ferramentas, eles treinam muito, eles têm muita habilidade com todas essas ferramentas, quando chega na hora, eles soltam essas ferramentas, eles vão liberando, eles vão escolhendo, tanto às vezes já está no inconsciente, como às vezes conscientemente, eu vou usar essa escala, e as coisas vão acontecendo, tá bom? Então, na aula de hoje, nós aprendemos aí mais uma ferramenta, que é o nosso modo lídio, certo? Então, tenha aí mais alguns dias, mais algumas semanas, para que você possa praticar, espero que Deus nos dê a graça de chegarmos em mais uma outra aula, para que possamos partilhar um pouquinho com você, e o meu desejo é que você cresça muito aí na sua vida musical, e que esse material possa estar te abençoando, te ajudando, tá bom? Para aqueles que quiserem ter aula particular, está aí o meu contato, damos aulas pelo Skype, à distância, aqueles que moram na minha cidade, a aula pode ser presencial, certo? E para aqueles que querem estudar teoria, harmonia, improvisação, temos o nosso curso de saxofone também, que é o saxofone passo a passo, temos o material de teclado, certo? Tudo isso aí, você pode adquirir através da assinatura do Clube do Músculo, certo? É um valor simbólico aí, de apenas R$ 25,00. E você pode estar contribuindo aqui, com o trabalho do professor Lucas, e é com certeza um material que vai te ajudar, tem um outro curso de improvisação lá dentro, tem curso de teoria e harmonia, enfim, muito material legal, e acredito que vai te ajudar, tá bom? Os links vão estar aqui embaixo, e que Deus te abençoe, sucesso, bons estudos! Música 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 Legenda Adriana Zanotto